Oi, gente! Olha a sopinha que eu fiz, gente, com sobrecoxa, beterraba, batata e tomate, gente. Comece refogando, ó, alho e cebola no azeite. Coloca sobrecoxa com os temperinhos de sua preferência, curry, os temperinhos que você gosta, sal. Deixa cozinhar por 10 minutos, depois acrescente, ó, a beterraba, batata e o tomate. Coloque água quente, acerta os temperinhos, mais 10 minutos cozindo, gente, ó. Coloque o macarrão de sua preferência, que eu utilizei o cabelinho de anjo, gente, mas aí fica a gosto. Deixa ferver por mais uns 10 minutinhos, gente, e tá prontinho, ó. Que sopinha dille pro final de tarde, ó. Encerra com o cheiro verde no finalzinho, tá, gente? Ó, que dille, gente, que gostoso a noite, ó. Gostou? Comenta aí, fica aqui comigo, tá bom? Ó, que dille. Beijos! Tchau, tchau. Tchau.